Quando eu cheguei lá no Grande Templo, já encontrei de cara um casal que, lá em Alagoas, há mais de 10 anos atrás, eu acho que foi no ano 2002, por aí, muito mais de 10 anos atrás, ele tinha levado alguns tiros e eu visitei esse rapaz na casa dele, orei por ele, glória a Deus. Com mais alguns irmãos da igreja e foi lindo porque ele estava lá com a esposa e com as filhas. Eu me emocionei, viu, porque eu já tinha contado esse testemunho em alguns lugares e fiquei muito emocionada. De vê-lo ali de pé, obreiro na igreja, no Grande Templo de Cuiabá, foi tremendo, glória a Deus. Mas tem uma coisa aí de Cuiabá que eu estava esquecendo, né? Se você olhar direitinho, a minha roupa lá está amassada porque a viagem foi tão exaustiva e longa que quando nós chegamos, os irmãos disseram, irmã, não vai dar tempo e eu saí com a roupa amassada. E aí, no carro, falei para os irmãos, né? Eu disse, minha gente, não deu tempo nem de amassar a roupa, de passar a roupa. O povo vai olhar para mim e vai dizer, a cantora nem passou a roupa. Aí o Irmão brincou, o Irmão Angel falou, né? Mansara, vai virar moda. No outro dia, todo mundo vai querer usar roupa amassada. Bora! Eu vou achar que você pediu a mim. Mas o dia não é que ele já não tá. É imputável só a doença. Deus nos atrapalhou, meu pastor. E ele disse, meu pai, que ele já vai chegar. E eu acho que a gente se estrelou. E eu usei pela nação e briga. Eu não quero mais nada, eu só quero ser uma pressão. Eu não quero mais nada, eu só quero mais nada, eu só quero mais nada. Eu não quero mais nada, eu só quero mais nada. Eu não quero mais nada. Deixa eu falar só uma coisa. Qual é a logística? A logística que você vai agora jantar. E depois o nosso motorista morre. Oi! Essa mulher, nossa... Seguimos para Mossoró, na segunda-feira. Foi uma bênção. E em Mossoró foi corrido do mesmo jeito. E a gente chegou lá, também não deu tempo para nada. Eu cuspir no chão. Como é, Neide? O irmão paga para cuspir no chão. O irmão bateu na porta do hotel e gritou de lá, eu vou cuspir no chão. Isso é um dito popular, né? Quando a gente diz assim, olha, eu vou cuspir no chão. Quer dizer que é rápido. Teve um vídeo que o Davi me mandou na terça-feira. De um churrasco na casa de um dos irmãos da nossa igreja. E todos estavam cantando, deixa eu te usar. Mas a Ana estava triste. E eu fiquei com isso na minha cabeça, que a Ana estava triste. Eu estava orando pela nossa família e Deus disse, eu cuido da sua família. Acalma o teu coração, o Senhor cuida da nossa família. Nossa, faz somente a obra dele. Ele me disse, cuida da minha obra, que dos teus cuido eu. Mas o nosso Deus é fiel. E enquanto eu estava preocupada com a Ana, achando que ela estava triste, porque estava longe da mamãe. Deus falou com o meu esposo. Glória a Deus. A música, para mim, tem que arrepiar. Tem que tocar na alma. Tem que tocar no espírito. E o mais importante não é o meio, é a mensagem. Eu me desfaço. Na maioria das vezes que estou ministrando, o corpo desfalece. Mas o importante é que a mensagem foi transmitida. A mensagem está arrepiando. A mensagem está tocando. E isso é que é o mais importante. Gente, ela pediu para participar do vídeo. Então, ok, Ana? Ok? Ok. Participou? Sim.